Salve, salve, rapaziada do YouTube. Aqui é o mesmo Pliny Play para mais um vídeo seguinte do vídeo de hoje, rapaziada. Hoje eu vou estar ensinando vocês a mudar o papel de parede de vocês, beleza? Aquele papel de fundo de parede ali, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que faz isso, beleza? Rapaziada, se você já curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like no canal, se inscreve no canal, beleza? Primeiro passo, rapaziada, eu vou estar indo lá para o meu celular e o senhor está mostrando o aplicativo que eu não preciso de baixar, beleza? Agora você vai estar baixando o Mídia Server, o aplicativo bem barato, não paga nada, beleza? Você vai clicar em abrir, depois que você fez o download dele. Vai vir em configurações sem alterações. Aí aqui, rapaziada, você vai encher nessa bolinha aqui e vai aparecer todas as suas pastas, beleza? Você vai clicar nessa bolinha do meio aqui, clicou nela, vai esperar carregar. O servidor vai dar partida. Vamos esperar aqui o meu carregar. Rapaziada, eu vou pausar o vídeo enquanto isso, porque senão ele vai demorar muito para carregar, beleza? Até vai demorar bastante segundos, vamos esperar ele carregar um pouco. Rapaziada, eu vou pausar aqui ligeirinho, esperar ele carregar um pouco, beleza? Rapaziada, levou uns segundinhos aqui para ele carregar, beleza? Agora a gente vai lá para o nosso videogame, beleza? Depois que você fez isso, você não clica em mais nada, beleza? Você vai para o seu videogame, beleza, rapaziada? Vou lá para o videogame. Agora eu cheguei aqui o meu carregar. Ele vai estar vindo aqui em fotos. Aqui em mídia, serve. Clica em X. Aí, clica em X em cima de fotos. E vai vir em álbuns. Se vocês querem vir em álbuns, né? Vou clicar em álbuns. Vou dar o outro aqui, vamos ver qual foto tem. Vou pegar o meu aqui. Toque, né, gurizada? Então, um foto. Deixa eu pegar essa aqui também, né? Olha aí, olha o que toque no papel dela. Deitado. O que você achou? Você joga até a foto que você quer colocar. Clica em triângulo. Você vai vir aqui em... Definir como papel de parede. Nessa bolinha aqui, beleza? Clica em X em cima dela. Vai arrumar direitinho do jeito que você quer. Se quer diminuir. Se quer deixar a luz mais forte. Aí é com você, beleza? Aí você vai clicar em X para confirmar. E vai vir aqui em cima. Vai clicar para X. Vai esperar um pouco. Aí vai voltar. Ela já está indo. De papel de parede de fundo, beleza, rapaziada? Rapaziada, se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tendo a Juliana. Me motivando a cada vez mais, beleza? Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. O moleque dentro do Jorinho Play vai indo embora, beleza? Até o jogo, rapaziada. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.